Olá, bom dia! Quem tá aí do outro lado, levanta a mão! Tô te vendo! Aê! Quem tá aqui desse outro lado, levanta a mão! Feliz Natal pra você também, tá, meu amor? Quem é que tá aqui desse lado, levanta a mão! Levanta a mão! Gente, se vocês souberem quantas pessoas estão aqui desse lado, vocês não fazem ideia, daqui a pouco vocês vão descobrir por quê. Um ótimo dia pra todos vocês que estão aí acompanhando o nosso programa da comunidade. Deixa eu começar logo pagando a missão, eu quero mandar um beijo pro Pitágoras Seixas, do Amazon Cell. Vou mandar um beijo, peixinho, o coração explode aqui nessa câmera. Pitágoras Seixas está com uma missão. A missão de Pitágoras é reparar o celular do nosso Cris Loureiro. Cris Loureiro, que está fora de casa e não consegue falar nem com as mulheres da vida dele, com Dani, com Manu, com Rafa, né? E não consegue falar com nenhum dos funcionários aqui, dos trabalhadores, porque Pitágoras e toda a sua teoria, né? Pitágoras e toda a sua teoria de consertar celular está com o telefone de Cris. Pitágoras que me viu no centro, dia desses aí, estava lá passeando, né? No centro da cidade. Pitágoras, um grande beijo para você aí, por favor, conserte logo o celular de Cris Loureiro. Que apesar dele não ser apegado ao celular, Dani, Rafa e Manu precisam falar com ele sempre e na hora que elas quiserem. Não é na hora que ele quer não, é na hora que elas querem, tá? Um grande beijo, Pitágoras. Olha só, gente, são 10 horas e 57 minutos, tem entrega de prêmios, eu vou ali. Vem cá comigo, vem, Carlinhos, vem. Vem, porque eu vou falar com o Mara Rubia. Mara Rubia, me dê um abraço. Mara Rubia, que ganhou o nosso agora premiado de ontem, ganhou aqui o kit da nossa Três Elefantes, o novo conceito em maquiagem e como esse mundo é pequeno. Rapidamente, conversando com o Mara Rubia, eu descobri que já bati foto com o marido dela. Cadê a foto do marido? Vamos mostrar aqui rapidinho na câmera. Já que a gente não pode jogar lá pra dentro, porque foi muito rápido e eu descobri agora e não deu tempo de colocar a foto do marido lá no nosso K2 e tal e tal. E tu não tava falando comigo, né? Ivan Nascimento até agora falando comigo, por isso que eu ouvi uma mudez aqui, uma surdez no meu ponto. Meu ponto tava surdo e eu não sabia por quê, porque Ivan tava com o rádio desligado, no canal errado, ele já tava dizendo palavrão, achando que eu não tava respondendo e eu nem tava ouvindo ele falar. Olha, mostra aqui, ó. Aqui tá a película, tá dela. Vou segurar a película dela aqui pra mostrar. Como é que é o nome do teu marido? Paulo. Paulo, que estava lá no dia da gravação da APA Móveis. Olha o Paulo aí, ó. Bati foto com o Paulo lá na APA Móveis, no dia que a gente tava gravando com o Avancar, né, que a gente fez aqui e Paulo estava lá. Aí Mara Rubia me disse que eu conheci Paulo. Aí depois Mara Rubia me disse que eu conheci mais uma pessoa, a Patrícia, que hoje é professora de matemática dela, né, Mara Rubia? Fala no microfone. É, professora Patrícia. Olha, guardou o celular. Me chegou a de celular aqui porque ela não tem barriga, ela é magra. Se eu guardar o celular, já faz logo o volume aqui. Já perguntou logo se eu tô grata de três meses, né? E aí a pessoa não pode ter nada, gente. A pessoa não pode ter nada embaixo do vestido, porque qualquer coisa faz volume. Né? Mas Patrícia não, Patrícia não. Mara Rubia não, Mara Rubia não tem esse problema. Patrícia foi minha colega de escola, foi isso? É, sim. Lá no Natálio Shoa, provavelmente, tu não tem certeza, mas provavelmente Patrícia foi minha amiga lá do Natálio Shoa. Minha professora lá do Aristófanes Bezerra de Castro. Aristófanes Bezerra de Castro, da Aliança com Deus. Que fica lá na Aliança com Deus. Um grande beijo para todos da escola estadual. Aristófanes Bezerra de Castro. Um grande beijo para todos vocês, tá? Vamos falar aqui com a Seduc rapidamente, né? Aproveitar que ela tá aqui. Vem mais pra cá que tá saindo... Isso, pronto. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá também. Aristófanes Bezerra tá com alguns probleminhas de ar-condicionado, tá funcionando. Ar-condicionado, pagamento das merendeiras lá, de alimento, tudo. Segundo elas. Então vamos pegar a Seduc, Secretaria Estadual de Educação. Vamos dar uma olhadinha lá na escola Aristófanes Bezerra de Castro, da Aliança com Deus. Escola de nível médio, né? Que tá lá com alguns problemas. Vamos ver se realmente procede. A Mara Rúbia tá dizendo que ela tá esquecida porque de uma coisa ela tem certeza. Alguns condicionadores de ar-condicionado não estão funcionando. E as merendeiras estão reclamando que não receberam os salários. Deve ser terceirizada, né? Então vamos pegar o pessoal da Seduc aí pra tentar resolver esse problema. Tá bom? Mas Mara Rúbia veio mesmo aqui porque ela ganhou o nosso agora premiado de ontem, que é aqui, olha, um super kit da importadora Três Elefantes, o novo conceito em maquiagem. Tá aqui, ó, que fica lá na Guilherme Moreira, número 118, no centro da cidade. E ela que sempre queria participar aqui do nosso programa, levou pra casa esse super kit. Tá show? Além dos beijos que nós já mandamos, pra quem mais você quer mandar beijo, Mara? Quero mandar beijo pro meu pai, que tá a minha família todinha me assistindo. Família! Um grande beijo pra família. Minha mãe, minha avó e o Wesley lá do colégio. O Wesley é teu colega lá do colégio. O Wesley, a gente vai tentar resolver esse negócio de ar-condicionado, tá Wesley? Se depender de mim, eu já reclamei, já abri a boca aqui no nosso programa da comunidade. Um grande beijo. Mas é minha irmã, que agora ela tá assistindo. Pelo amor de Deus, eu esqueci. Logo a tua irmã, como é o nome da tua irmã? Daiane. Daiane, minha filha. Um grande beijo pra Daiane, que também tá acompanhando o nosso programa da comunidade. Todo mundo lá do Aliança com Deus, né? É, do Aliança com Deus. Tá show, tá show. Obrigada, viu Mara? Obrigada. Tá aqui, tá entregue o seu kit do importadora Três Elefantes, o novo conceito em maquiagem. Continua participando do programa, tá bom? Importadora Três Elefantes, o novo conceito em maquiagem, onde você compra a sua maquiagem, compra tudo que você precisa, removedor de maquiagem, tudo isso lá na Guilherme Moreira. Todos os tipos de maquiagem, as melhores, estão lá na Importadora Três Elefantes. Ok, você que tem do outro lado? Então, fica ligado que a gente vai trazer os destaques. A gente vai trazer os destaques que a gente tem no programa da comunidade. Hoje, universitária desaparecida desde sábado, é encontrada morta no Viver Melhor. A irmã dela, de criação, que estava com ela quando ela desapareceu no último sábado, também está desaparecida. Há 14 anos, as duas saíram para ir a uma festa. Infelizmente, a Sara foi encontrada já em estado de decomposição, provavelmente com esganadura e existe sinais de estupro. É destaque que a gente vai trazer para você. Vamos trazer também. Homem é preso e dois menores apreendidos, suspeitos de uma tentativa de latrocínio contra um idoso em Vira, aqui no estado do Amazonas. Você lembra que a gente trouxe para você o caso de um idoso que foi agredido, teve as costelas quebradas e tudo isso por causa de um par de tênis? Olha só o idoso, gente. Tem que passar essa foto, diretor. Está pesadinha essa foto, não? Esse é o idoso que está em recuperação e está esperando atendimento para poder ser transferido aqui para a capital, aqui para Manaus. Ele já está em atendimento lá em Vira, mas eles estão aguardando para ele ser transferido aqui para Manaus. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você. Nós vamos trazer também a adolescente apreendida por espancar a própria mãe em Parintins. Se ela faz isso com a mãe, imagina o que ela não faz com os outros, né? É destaque de polícia que a gente vai trazer para você, que está aí do outro lado, com o Tadeu de Souza, que deve trazer outras informações lá da ilha Tupinambarana, lá de Parintins. Vamos trazer outras informações do nosso programa de hoje, como sempre, trazer a denúncia da comunidade, trazer a nossa ronda policial. E hoje é quarta-feira, mas hoje também tem música. Hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios os cantores do Art Music. Lembra que ontem veio a Kézia? Aqui, olha aí eles aí, olha. São cinco, na realidade, um não conseguiu chegar, mas nós temos quatro aqui que vão mostrar que vieram a esse mundo, tá? Todos nós temos um dom. Eles vão mostrar o que eles vieram para fazer nesse mundo, tá? A gente vai trazer para você. A gente tem aí, a gente mostrou ontem a Kézia, e uma das competidoras também foi a Evelyn, que está aqui. Mostra um pouquinho da Evelyn aí. Só um pedacinho do que ela cantou. A Evelyn, que eu não sei nem se já é maior de idade, minha gente, mas já canta aqui só, né? Nós temos também a Fernanda. Olha aí a Evelyn. Mas já mostra a identidade dela. A Fernanda também cantou. Mostra a Fernanda aí. Não, a Fernanda, vou cantar, hein? Não entenda Que palavra por palavra Eis aqui uma pessoa Se entregando Coração na boca Peito aberto E vou sangrando São as lutas Eita, minha gente, quando eu ouço esse pessoal, tá vendo a maior tristeza, gente? Tá uma rebeldia no meu coração. Cada essas pregas vocais minhas que mal conseguem falar, imagina cantar, né? O próximo que também se aprecia que tá aqui nos nossos estúdios, também se apresentou lá no Art Music, foi o Diego. Vamos ver o Diego. Diego cantou Aleluia. Tá aqui também. Já mostrou o Diego. Mostra o Diego. Aê, Diego. Nós temos também o Tiago Frazão, que também tá aqui. Tiago, meu filho, você canta muito, não canta? Canta, que eu vi. Vamos ver aí. Mostra o Tiago lá no Art Music também. Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho Daquele menino Pus os meus pés no riacho E acho que nunca o tirei O sol ainda brilha na estrada E eu nunca passei Tudo isso e muito mais Você acompanha, eu também vou cantar Atirei o pau no gato Tudo isso e muito mais Você acompanha A partir de agora No nosso programa da comunidade Que já começou E sabe quem tá aqui conosco também? Delfino, minha gente Delfino Ninguém fala de Delfino Neto Delfino Neto que é o tocador do violão Cadê o microfone, minha gente? Me dá aqui o microfone Da Fernanda Delfino, meu filho Delfino que canta também, né? Diz que Diz que não Delfino toca piano Delfino toca violão O que mais que tu faz, Delfino? Eu faço economia Ah, ele não pode Não, mas eu sou Eu toco saxofone também Aprendi a ser muito instrumentista Todas as necessidades da vida Mas o meu instrumento oficial mesmo É o piano Eu gosto, amo mesmo Amo de paixão Desde os meus 12 anos de idade Você é maestro também, é? Não, ainda não Mas eu pretendo algum dia Enveredar pra esse caminho Tu acha que tu consegue, né? Eu acho muito interessante Eu acho que você pode chegar lá também Sim, com certeza Depois de tocar piano Saxofone Violão Cantar Talvez não consiga Mas eu acho Não, mentira Você consegue, é óbvio Piano é difícil, né? É verdade É verdade É o ser maestro Eu, inclusive, tenho amigos Que são maestros Amigos em comum Inclusive com a Fernanda Que um deles é o Enio Prieto Eu acho que ele já veio aqui no programa Por que você só menciona a Fernanda? Você prefere a Fernanda? É porque eu sou amigo da Fernanda E nós fazemos parte de um projeto Dentro da Igreja Católica De um grupo de música Que canta em casamentos Ah, você canta também na Igreja Católica, né? Então seu dom realmente veio de Deus Quem mais canta na Igreja Católica? Que eu acho que um dos meninos Você também canta, a Evelyn Eu canta na Igreja Evangelica O Tiago, ótimo É a Igreja também, né? Você também canta na Igreja Então todo mundo aqui é religioso Graças a Deus E ninguém vai pro inferno aqui não, tá? Vou logo avisando, né? Tá ótimo E aí veio acompanhar os meninos hoje aqui Com o violão Por que você não trouxe o piano? Então, é porque... Não cabia no estúdio Já entendi Me tem aqui, tá calmo Vamos falar com o Fernanda Fernanda Canta dele Quantos anos você tem, Fernanda? Você é maior de idade? Sou, graças a Deus Porque a Evelyn já sei que não é Mas você tem quantos? Dificuldade agora de falar a minha idade Que eu tenho 31 anos já Ótimo Você quer saber a minha? Você quer que eu lhe diga a minha Pra você ver o que é dificuldade? Eu tenho 11, gente Quase 40 Já passei de 37 E ainda não cheguei nos 39 Quero chegar na sua idade sim, também, né? Ah, mas você vai chegar Só não me prometo você cantar Ah, tá Se você chegar assim como eu Você não cantará É melhor você chegar do seu jeitinho Mas cantando Ah, que bom Você canta desde quantos anos? Há quanto tempo você canta? Nossa, agora vamos fazer cálculos, né? Comecei cantando aos 12 anos de idade De 12 anos eu comecei cantando na igreja católica Numa comunidade bem pequena chamada Santa Bárbara Lá no Mundo Novo, na Cidade de Nova Um beijo Acho que eles nem conhecem, eles me reconhecem Mas já faz tanto tempo, né? Cante que eles vão me reconhecer Mas comecei aos 12 anos Eu comecei a compor aos 9, mas não cantava Pelo menos achava que não cantava Você, pera lá, falha ali e repita isso que você acabou de me dizer Você já compunha músicas aos 9 anos? Isso, aos 9 anos de idade Pelo menos eu comecei a cantar profissionalmente Em casamentos, em aniversários Então, meu pai que ia me acompanhar, né? Que eu era de menor Não, meu pai não é músico Mas me incentivou Foi a pessoa que mais me incentivou na minha casa Foi o meu pai Meu pai me inscrevia em concurso de músico Eu chegava da escola e ele falava assim Olha, te prepara que hoje você vai cantar Eu, ah, mas como, né? Como assim, hoje à noite? É igual a minha mãe Minha mãe um dia ele chegou comigo lá, né? Em casa e disse assim Você vai participar no concurso de beleza Eu não quero, você vai! Você vai, você vai! Assim mesmo, comigo E a gente tinha que obedecer e ia, né? Não, ele tá com o microfone já Diego canta também, né, Diego? Em igreja e tudo Esse é o Tiago, desculpa Tiago Frazão, é Porque são tantos meninos, meu Deus do céu Aqui todo mundo Né? Mas é pra pessoa decorar, é muita coisa Tem três meninos aqui! Tá? Tiago O Tiago, ele canta desde... Canta quanto tempo? Então, eu canto desde os nove anos de idade E você tem quanto agora? Tenho 27 Tenho 27 anos E percebi que vocês começaram muito cedo, né? Desde criança Talvez se eu tivesse começado a cantar com um ano Talvez hoje eu cantasse alguma coisa Ainda dá tempo? Não, não dá mais tempo Mas vamos lá, continua Volta pra você A mesma situação da Fernanda Eu sempre cantei desde criança também na igreja Cantava na Assembleia de Deus Lá do São Jorge E também sempre fui muito incentivado Pela minha mãe Pelos meus pais A minha família De alguma forma ou de outra Elas são envolvidas com arte Seja com dança Com canto Tocando alguma coisa Todos eles são muito envolvidos Então eu sempre fui influenciado também A esse universo Então desde os 9 anos Eu já canto em igreja Já faço eventos E hoje você vive disso? Ou você tem outra profissão? Tá estudando ainda? Eu sou formado em administração E eu trabalho com comércio exterior Mas também paralelamente Eu faço eventos de cerimoniais De casamentos, de formatura Também trabalho com isso paralelo Então é impossível, entendeu, gente? Você ter uma profissão na área Assim, jornalismo, artística Porque, por exemplo Eu também trabalho com apresentação Mas tem outra profissão também Tipo essa certinha que tu disse aí Mas é impossível não confundir as coisas Não dá pra viver só de uma coisa A gente sempre tem que conciliar tudo Diego Altobelli E aí, Diego Tu canta desde quanto? 4 anos? 3 anos? Desde os 4 anos Quando eu entrei na igreja É assim, né? Sempre assim, né? Desde o outro É muito novinho, né? Também na igreja Impressionante como igreja Ela revela vários talentos, né? Eu acho que é muito legal Essa questão da igreja, né? Porque a gente É o que você falou no começo De você descobrir de Deus um dom E eu acho que a música é um dom, né? Então a gente descobrir na igreja Eu acho que é algo ali muito próximo Grandes nomes da música Não só da música brasileira Mas internacional A Whitney Houston Ela cantava na igreja evangélica E você vê que foram nomes conceituados na nossa música E sempre começaram extremamente fortes, né? Impressionante a cultura americana com relação à igreja Com relação... Eu acho que deve ter alguma coisa a ver com a fisiologia De os negros americanos Sim, maravilhosos Que cantam na igreja, tem as vozes Muito bom É um poderio vocal impressionante, né? Eu ouço a Whitney Houston praticamente todos os dias Eu fico muito triste Eu fico muito triste, né? Eu fico muito triste quando ouço a Whitney Houston É, comigo mesma, né? A gente se decepciona consigo Por não poder fazer a mesma coisa que as pessoas fazem Aquela história, né? A gente diz assim Você pode... Não, você não pode tudo Você tem que reconhecer e aprender a ser feliz com isso, né? É, Whitney, meu amor Antes de mais nada Você já é maior de idade Cadê sua mãe? Cadê seu pai? Eu sou, eu tenho 20 anos Ah, entende? Por isso que eu tenho essa cara assim de 25, gente Entendeu? A mentira Tem 20 anos Pouco tempo, né? Você ficou maior de idade e tal Canta desde quantos anos? Começou ontem? Comecei ontem Não, eu canto desde uns 5 anos É muito interessante porque Meu irmão, ele toca violão Inclusive, quando eu fiz 15 anos Eu só cantava assim com ele no quarto pros meus pais E quando eu fiz 15 anos Eu resolvi montar uma banda com ele e os amigos dele E seus pais nem sabiam? Sabiam Meus pais são as pessoas que mais me apoiam na vida Acho que eu não posso nem reclamar de De eles não me apoiarem Porque desde sempre é eles que me apoiam E aí, nos 15 anos Comecei a fazer a banda com eles e vingou Estamos aí até hoje Eu tenho uma banda de reggae rock Eu digo que é de reggae rock Porque os nossos autorais São uma mistura de reggae rock Mas quando a gente toca na noite A gente leva mais o rock Então você também compõe com seus irmãos Sim, com meu irmão Quantos irmãos você tem? Eu tenho dois Eu tenho uma irmã e um irmão A outra irmã é normal? Ela é normal Ela não canta, não Ela não canta? Não Ela é triste porque ela não canta Porque eu sou uma pessoa triste Porque eu não canto Não, ela arruma outras profissões Ela tem Ela é feliz Sim, muito feliz Ela fica feliz com vocês Com certeza É isso, gente Olha, a gente tem um monte de voz bonita Hoje aqui pra acabar assim Quando a gente não canta A gente ouve muito Ouve muita música Ouve muita beleza E se inspira com esses cantores maravilhosos E todos eles se apresentaram no Art Music E já ganharam nessa primeira etapa Porque foram escolhidos entre 900 cantores Eles foram um dos 42 Seis dos 42 escolhidos Uma foi a casa de ontem Hoje nós estamos com quatro aqui Mas são cinco Na realidade eu não pude vir E eles já são vitoriosos Já são pessoas maravilhosas E com vozes que são admiráveis, né? E nós os trouxemos aqui Pra justamente conversarmos com eles Saber um pouquinho de cada um deles Saber que música é uma ralação Você tem que começar desde muito cedo Todo mundo balançando a cabeça junto E não foi nem combinado isso aqui, viu minha gente? Realizar sonho não é fácil Ainda mais assim Num estado que é um pouquinho longe De toda essa cultura De toda essa valorização Porque infelizmente Nós não valorizamos tanto o pessoal da nossa terra Quanto o resto do Brasil E a gente vai ouvir agora Começar agora com uma dessas pessoas maravilhosas A Fernanda Que tá aqui e vai cantar com o Delfino Qual é a música que vai cantar, Fernanda? Cantar João de Barro João de Barro Já tava aqui É porque eu tenho que perguntar Pra poder sair do roteiro, né? Fernanda Fernanda Sena vai cantar João de Barro O programa da Comunidade Já começou e começou em alto estilo hoje, viu minha gente? Canta aí, Fernanda O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar na paz O que me traz A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensine a caminhar Mesmo eu Sendo menino Sendo menino Aprendi O meu Deus Me traz de volta Essa menina Porque tudo que eu tenho É o seu amor João de Barro Eu te entendo agora O que me traz de volta Me ensine a caminhar Mesmo eu Mesmo eu Sendo menino Mesmo eu Aprendi Oh meu Deus Me traz de volta Essa menina Porque tudo que eu tenho É o seu amor João de Barro Eu te entendo agora Não sei como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor